Música Olá, muito boa noite a você que está acompanhando a programação do seu canal 23.1. Muito bem-vindo a sua O Dia TV nesta quarta-feira, dia 2 de janeiro do ano de 2019. Feliz ano novo para você e confira agora os destaques desta edição. Cresce em 10% os atendimentos no HUT, o Hospital de Urgências de Teresina, a pessoas que foram vitimadas em acidentes de trânsito e também em agressões físicas. Isto apenas no final deste ano de 2018. E mais, você vai conferir que a Prefeitura Municipal de Teresina confirmou para o dia 8 de janeiro o pagamento total do abono férias a todos os professores da Rede Municipal de Ensino. E mais, aqui em estúdio vamos falar sobre uma providência que foi anunciada pelo governador Wellington Dias, que já nos próximos dias, cerca de 500 policiais militares vão abandonar suas aposentadorias para voltar às ruas. Será que isto é a solução para os nossos problemas em segurança? Tudo isso e muito mais na edição de hoje, quarta-feira, dia 2 de janeiro de 2019. O Dia News 2ª edição está apenas entrando no ar. Feliz Ano Novo para você e muito feliz por saber que nós podemos contar com a sua audiência neste ano que se inicia. E para bem começar esta edição do seu jornal Dia News, nós vamos falar sobre os dados da Operação Fim de Ano realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Vale destacar que o número de imprudências, como o excesso de velocidade, cresceu. Nos cinco dias de operação Fim de Ano, 13 acidentes aconteceram nas BRs do Estado. 13 pessoas ficaram feridas e destas, 3 morreram nas BRs 407, na região de Picos e 343, entre Altos e Campo Maior. A operação foi considerada tranquila pela Polícia Rodoviária Federal em relação à do Natal. Nós sabemos que muitos fatores influenciam nesses números. Então, baseado no que nós vimos na Operação Natal, a Polícia Rodoviária pôde se reprogramar, trabalhando melhor, aumentando o efetivo. No Natal, nós aumentamos o efetivo ordinário em 60%. Já no ano novo, aumentamos para 83%, o efetivo a mais nas rodovias. Distribuído ele nesse trecho de rodovia da PRF, principalmente no trecho de Teresina e Parnaíba, e Luiz Correia, no trecho do nosso literal, porque é um trecho que normalmente no final de ano tem um movimento. Muitos motoristas foram notificados por causa de infrações de trânsito. 38 casos de alcoolemia foram registrados. E 14 motoristas estavam embriagados, de acordo com os testes do bafômetro. Mas um dado chamou a atenção. Mais de 1.400 motoristas foram flagrados por câmeras da PRF por causa do excesso de velocidade. Isso é que são multas que a PRF presenciou. Sem aquelas situações em que a PRF não presenciou. Então, foram mais de 540 multas por ultrapassagem devida. Mais de 1.400 imagens capturadas por excesso de velocidade. Então, a sociedade tem que se conscientizar que o limite de velocidade está ali para proteger. Nossas rodovias não admitem uma velocidade acima de 100 km por hora. Então, nós não temos vias duplicadas. Enquanto a sociedade não se conscientizar disso, não estou dizendo que o nosso trabalho é em vão. Mas, infelizmente, nós não vamos chegar àquele número que a gente quer, que seria acidente zero. E o governador Wellington Dias tomou posse para sua quarta gestão à frente do Palácio de Karnak na última terça-feira. Confira como foi. A solenidade cumpriu os ritos protocolares. O governador Wellington Dias e a vice-governadora Regina Souza fizeram a leitura do compromisso constitucional. Em seu discurso, o Wellington agradeceu os votos recebidos, citou o ex-presidente Lula e falou das metas que pretende alcançar no mandato. Para o quarto mandato, ele ressalta que o principal desafio será a busca pelo equilíbrio financeiro do Estado. Equilíbrio esse que, segundo ele, passa por mudanças na Previdência. Eu defendo para o Brasil, e vamos fazer no Piauí, já iniciamos em 17, 18, as condições do que eu chamo de uma terceira receita, de patrimônio que o Estado tem, terras, prédios, muitas vezes abandonados, muitas vezes sem o devido uso. Então, veja, para cuidar de Previdência, nós vamos ter que ter alguém que vá cuidar desse fundo imobiliário que a Assembleia já aprovou. Porque, em tese, se o Piauí não tivesse o déficit da Previdência, nós teríamos fechado esse ano com um bilhão de reais a mais para investimentos. O governador prometeu corte de gastos para otimizar recursos e citou a reforma administrativa que pretende enviar para a Assembleia Legislativa até fevereiro. Segundo ele, uma reforma que vai além da redução de secretarias e coordenadorias. Não se trata apenas de que áreas que vão se fundir, que áreas que vão ser extintas, quais as áreas que vão surgir de novas, enfim. Ela é uma reforma que vai além. Nós vamos ter corte de despesas? Sim. Nós vamos adotar medidas fortes nessa área. Já no Carnac, o governador deu posse a Merlong Solano como secretário de governo interino. E também assinou o decreto mantendo os atuais gestores às frentes da pasta de forma interina. Na oportunidade, o nosso chefe do Executivo falou ainda sobre a necessidade de alocar os seus companheiros de base aliada ao governo na estrutura administrativa do Estado. Nomes como o de Osmar Júnior e da própria Regina Souza são dados como certos para compor o secretariado. Com posse prestigiada principalmente por aliados, o governador Wellington Dias teve que falar sobre um dos assuntos mais aguardados deste início de quarta gestão. A composição do secretariado. Entre um dos nomes apontados como certo para compor a administração estadual, está o da vice-governadora Regina Souza. Não precisa necessariamente assumir secretaria, né? Acho que tem que ter uma tarefa que ele pode designar. Talvez na secretaria eu fique mais presa, já que o que eu pretendo é tudo que se diz respeito a direitos humanos está em todas as secretarias. Então é melhor que eu fique monitorando isso. Mas vamos discutir isso ainda agora em janeiro. Osmar Júnior do PCdoB sempre esteve próximo ao governador na campanha ou nas gestões passadas. Ele também é apontado nos bastidores como um dos prováveis nomes a estar próximo ao Wellington Dias nesta nova gestão. Mas como político que é, prefere deixar o anúncio para o próprio governador. Nós não tratamos até porque o governador Wellington tratou do encerramento do seu período à frente do governo que se encerrou ontem, está se encerrando agora, neste momento, e a nova equipe só será tratada a partir de fevereiro deste ano. O anúncio não deve demorar, mas por enquanto, segundo o próprio gestor, é tempo de investir no diálogo com a base. Aí, como eu já estou no quarto mandato, é a experiência. A experiência diz que o anúncio, o bom mesmo é quando a gente pode estar anunciando tudo. É assim que vamos fazer. E no próximo bloco, você confere, cresceu em 10% os atendimentos do HUT, o Hospital de Urgências de Teresina, a pessoas acidentadas em acidentes de trânsito e também a pessoas vítimas de agressão física. Tudo isso apenas na virada de 2018 para 2019. Os detalhes, logo a seguir. Legenda Adriana Zanotto